E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Nubank, hein? A Nubank tá com uma promoção muito bacana, hein? Vai dar para os 10 clientes dela 50 mil reais, hein? Vamos ver como funciona essa promoção, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então você aqui com o aplicativo já aberto, né? Vamos clicar aqui na setinha de baixo do seu nome. Vamos aqui participar da nossa promo, ó, vamos lá? A Nubank e a Mastercard sorteirá 10 pessoas para terem o seu sonho realizado, hein? Muito bacana. De um jeito surpreendente, de um jeito uou! Do dia 21 do 11 e 31 do 12, ganha um número da sorte e a cada compra com o seu cartão de crédito ou débito Nubank. Clique para participar, você aceita os termos e condições da promoção. Vamos saber mais, né? Vamos lá? Reinvente essa promo. Nubank reinventou o atendimento criando o uou! Agora, com a ajuda da Mastercard, vai reinventar seus sonhos. Ó, bacana, hein? Uou! Como funciona a premiação? A Nubank e a Mastercard vai te dar um prêmio personalizado no valor de... 50 mil reais. Muito bacana. Como, por exemplo, uma viagem, reforma em um cômodo da sua casa, vale compra de eletrônicos e uma bolsa de escudo até a sua festa, hein? Muito bacana, né? Vamos lá? Vamos entrar nessa promoção aí, né? Vamos ver se a gente ganha também, né? Participar. Sua inscrição foi confirmada. Você já está participando da nossa promoção. Agora, a cada compra com o seu cartão Nubank, você ganha um número da sorte. Ah, e pagando com aproximação, a chance é em dobro, hein? Aí sim, hein? Beleza? Vamos lá, ok? É isso aí, pessoal. Pra você entrar na promoção é muito simples, né? Basta você ter o cartão Nubank, crédito ou débito e fazer as compras aí você vai estar ganhando o número, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Fui!